Aqui deve ser 3.000 pessoas nesse caminhão, mas a polícia não falou nada. Isso não está falando porque é por causa do canal. Vocês sabem que eu também sou camarada. Vamos descer pouco a pouco para diminuir as pessoas. Se abrir eles vão cair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui deve ser 3.000 pessoas nesse caminhão, mas a polícia não falou nada. Agora só levar uma pessoa só um dia. Vai ouvir para a carta, liberta, manifesto especial, seguro, licença, bem e centro da pessoa para confirmar o status. E me retirar a carta e ligar para o próprio dono do carro. Agora aqui como estou a fazer o serviço do mesmo partido, amanhã vai me esquecer porque fui camarada que antei todo momento a carregar as pessoas. o melhor dessa nação. Isso não estou a falar porque é por causa do que não. Vocês sabem que eu também sou camarada. Eu sei que os homens da polícia trans estão exagerados. Precisamente esses de 50 mil para entrar na polícia. Estão exagerados. São 3 mil pessoas que vão ter ver esse campeão. Uma única vez. É policial ver isso. Não há nenhum policial que ligou para um patrão aqui. Aí está. Peço para quem se inscreva no canal e por favor partilhe o vídeo com amigos e familiares. Deixe o seu like e por que não também o seu comentário. Obrigado por ter feito isso. Até lá. Tchau.